Olá, Cassiano me tem cor pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h48 da manhã do dia 31 de 10 de 2024, fechando o mês de outubro. Vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume extremamente baixo novamente, acontecimentos, a gente tem o PMI da China sendo divulgado pelo governo, os dados do governo, não da S&P. O industrial indo de 49,8 para 50,1, levemente expansionista, acima de 50. PMI de serviços da China, divulgado pelo governo, indo de 50 para 50,2, novamente, vagamente, levemente expansionista, nada que chame muita atenção. A EMS retirando a proposta pela Ipera, mas ainda disposta a ter conversas, de qualquer forma, retirando inicialmente a proposta que tinha sido feita para a fusão, na verdade, com a Ipera. E o Cade do Uruguai recusando pela segunda vez a aprovação das vendas, da venda das plantas da Marfrig para a Minerva, de modo que ainda cabe recurso, a Minerva e a Marfrig vão recorrer, mas eles recusaram por uma segunda vez a possibilidade da transferência das plantas uruguaias da Marfrig para a Minerva. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Banco Pan, Azul, Neogrid e Zempi. E dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde. Valeu galera, beijão!